Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que eu levo na minha bolsa, mochila do plantão. Geralmente eu levo uma mochila e ainda levo uma lancheira, mas eu não vou mostrar a lancheira aqui porque é coisa de comer, então eu acho que é irrelevante, então só vou mostrar o que eu carrego dentro da mochila mesmo, tá bom? Então tá, gente, ó, eu carrego essa mochila aqui, que ela é tipo de couro, não é couro, mas é expressivo tipo couro. Ela é super bonitinha, porque tem que ser uma mochila, porque tem que caber tudo que a gente leva, né, gente? Vou começar pelo bolsinho pequeno e vou ir subindo. Aí nesse bolsinho aqui da frente tem algumas coisas que eu vou ir tirando pra fora. A começar com o meu crachá, o voucher do armário, não vou mostrar a logo do hospital nem nada do tipo, né, gente? Então, crachá. Tem um hidratante labial perdido. Caneta, tem várias, e eu nem sabia que tinha esse tanto de caneta aqui nesse bolsinho da frente. Mais um hidratante labial. E uma paçoca amassada. Descobrindo coisas que eu nem sabia que tinha aqui dentro, mas... Ok. Aí ela abrindo aqui, a gente vai pro bolsinho. Aqui de trás, temos o meu caderno com uma caneta, que é o caderno que eu anoto as coisas da parte teórica, né, da residência, ó. Das minhas aulas, é onde eu faço as minhas anotações. E ele é pequenininho, e é bom que dá pra carregar na bolsa, né? Na verdade, esse caderninho aqui, olha, tá até escrito pós. É daquela outra pós que eu estava fazendo. É, e eu acho que eu nem comentei isso com vocês. Eu cancelei a outra porque não tava dando certo pra conciliar. Então eu cancelei, mas eu continuei com o material que eu tinha ganhado lá. Então eu tô usando pra essa agora, né? Tem minha carteira, com o documento da moto, meu corém, e etc. Tem uma sacola. Tem uma bolsinha, ó, essa daqui verdinha, que eu carrego escova de dente, pasta de dente, fio dental, essas coisas. Que a gente fica fora o dia todo. Tem que carregar. E é isso, gente. Tem papel perdido. E no último bolso, gente, mas não menos importante, que é o bolso de trás. Peraí. Tem meu jaleco. A roupa branca, que eu levo. Eu não gosto de vestida, geralmente quando eu saio do hospital eu também retiro, tá? Então eu levo minha roupa branca. Por sinal, tá toda amassada, né? Já que eu joguei aqui. Aí temos também minha garrafinha de água, que eu levo pro setor pra eu poder enxumular beber água, gente. Porque se for deixar pra eu poder ir na copinha beber água, eu não bebo. Então eu deixo lá, mais próximo, em cima da mesa. Que é onde eu consigo ver e tomar água, né? E a minha necessaire gigante, com os meus materiais, que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é isso daqui que eu levo pro setor, né? A mochila mesmo eu deixo no meu armário. A minha bolsinha do Corém, eu já tinha mostrado ali em vídeo pra vocês no vídeo que eu... Quando eu fui fazer a minha inscrição lá no Corém, né? E eu ganhei, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que tá, assim, muito cheio. Tem uma bolsinha de dinheiro. Que eu não sei porque que tá nessa bolsinha aqui, mas tamo aí, né? Caderninho pra fazer anotação. Na verdade, isso daqui eu levava... gostava de ter, mas pro início, né? Pra eu ir anotando as coisas. E nem uso ultimamente. Tem aqui também o Sanar Note, da editora Sanar. Que é aquele livrinho de bolso pra consulta. Até hoje não precisei usar, mas tá aqui. Levo caneta. Nossa, Deus, gente. Tô enfiando tudo aqui em cima. Meu óculos de proteção. Faz parte do material de bolso. Um oxímetro. Desse de portátil, né? Por que, gente? Eu sei, eu trabalho em terapia intensiva, o paciente já é monitorizado. Mas às vezes precisa. Às vezes do monitor não pega. Às vezes eu preciso transportar um paciente. Às vezes, não sei. Às vezes precisa utilizar, tá? Então, eu tenho esse daqui. Caso seja necessário. Meu carimbo. Queria um menor, mas no caso só tenho esse. Uma caneta permanente, que geralmente eu uso pra identificar... O sistema fechado, né? A bolsa coletora da sonda, essas coisas. Marca texto, que eu uso pra poder passar o impassômetro e informações importantes. Grampiador, pra grampear as coisas de papel, que às vezes eu não acho o grampeador lá do STI. Fita métrica. Opa! Essa daqui, inclusive, eu ganhei num treinamento. Que eu tive, ó. De cateterpique. Na verdade, foi um treinamento de curativos e etc. E aí eu ganhei esse daqui. Lanterna. Essa daqui, tipo uma caneta. Olha. Aí, olha assim. Né? E de material de bolso, por último, mas não menos importante, o meu esteto, gente. Tcharam! Finalmente, adquiri o meu Littman, que é esse daqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre ele. Eu gravei quando chegou, né? Eu abri, então, o Unbox. Se vocês quiserem, comenta aí, tá? O meu Littman, meu queridinho, meu amorzinho. Posso fazer um vídeo falando o que eu achei. Tudo mais. E aí, gente, tem algumas outras coisas. Tipo grampo, perdidos aqui dentro. Lixa de unha. Essa serinha hidratante de cutícula. Creme pras mãos, porque a gente usa muito álcool na mão. Minha mão fica super seca. Então, eu gosto de ter o creme pra poder passar na hora de ir embora, ou na hora de almoçar e tal. Balinha. E uma buchinha perdida aqui. E aí, tem uma outra coisa aqui, que é a minha folha de registro de horas. E esse daqui é um papel de um cadete central, que eu deixei aqui porque eu tava lendo. Apesar de que é tudo em inglês e eu não entendo nada, né? Dá pra jogar fora isso daqui. E é isso, gente. Isso que eu carrego na minha bolsa. E é isso que eu levo pro meu plantão. Além da minha lancheira, né? Com o meu almoço, com outras coisas pra eu comer durante o meu plantão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Pra ficar ligado em todos os paranáuí aqui do canal. E deixe seu comentário aqui embaixo dentro do que você achou desse vídeo. Que eu sempre leio os comentários, tá bom? Um big beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye! Bye!